Então gente, lembrando que o programa do IB é toda segunda-feira, às 21h E quem é que eu vou chamar agora? Já tô pensando, menino Eita, não sei o que é que eu faço Deixa eu botar isso aqui, porque, espera aí Meu pai, quem eu vou chamar agora? Tô pensando, gente, tô na dúvida, tô calculando aqui Eu posso chamar, gente? Chamo ou não chamo? Gente E eu vou chamar quem agora? Pra vir pro programa do IB? Deise Santana, meu amor Companhia do Calypso, pode vir E o programa é de você, minha linda Ai, que coisa fofa Tudo bem, minha chave Eita, arrasa e destrua Cause, meu amor Oh! 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 Que bom! Oh! Eu vou sentar o mesmo elevador que eu não deu pra segurar Eu matei esse corpo como eu era, valeu, foi bom imaginar Confesso que me pedi pra levar a boca pra aquela fantasia se realizar E o que você foi embora? Me diz o que é que eu faço com teu coração Que tão apaixonado bate de paixão E quer o que? E o chora, 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 chora E o meu dedo na minha cabeça O piripá que o coração quase parou Tu, 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 tiqui, 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 bom, tiqui, 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 bom, tiqui, 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 bom Tu, 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 tiqui, 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 bom, tiqui, 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 bom Estou apaixonada, loucas e prazer Estou alucinada, querendo amar você Estou apaixonada, loucas e prazer Estou alucinada, querendo amar você Tu, 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 tiqui, 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 bom, tiqui, 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 bom, 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 tiqui, bom, tiqui, tiqui, bom, tiqui, bom, tiqui, bom, tiqui, tiqui, bom, 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 tiqui, bom Tchau, tchau, tchau